Olá, que legal poder estar começando mais um programa Voz do Conselho. Um programa que tem por objetivo trazer você uma palavra de Deus, edificar líderes, pessoas que estão assistindo esse programa agora e você que acabou de ligar, está assistindo aqui a Rede Minas, que Deus abençoe você. A Voz do Conselho é o programa do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, nosso pastor sênior, pastor presidente do Conselho de Pastores, é o pastor Jorge Linhares, que sempre tem incentivado pastores e líderes a estarem juntos, a promover a unidade entre os pastores, promover a comunhão, isso é muito bom. E quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge Linhares por esse empenho, porque isso pulsa no coração dele esse cuidado com pastores, esse zelo de cuidar, de levantar os pastores, de poder socorrer. E é importante, o Conselho de Pastores tem essa finalidade de estarmos juntos sempre na última terça-feira de cada mês, aqui na rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara, sempre às 8h30, a partir das 8h30 da manhã, com um café e uma palavra abençoada a partir das 9h, louvor, palavra e no final temos aí um tropeirão abençoado, 0800, para gerar comunhão entre os irmãos. Então é algo tremendo, então você não pode perder. E sempre o pastor Jorge Linhares traz um preletor, alguém para conduzir uma palavra de edificação, tá bom? E você que não é filiado ao Conselho de Pastores, você pode se tornar membro do Conselho de Pastores, venha na próxima reunião, ok? Procure se inteirar da documentação que precisa, para que você possa participar conosco. E você, pastor, presidente de Conselhos Regionais do Estado de Minas Gerais, traga o seu conselho para a reunião do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, tá bom? Todos os pastores, venham, vamos estar juntos, porque juntos nós somos mais, tá bom? Olha, queridos, eu tenho a palavra de Deus no seu coração, e a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Eis aí, vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões, Deus, ele deu essa autoridade ao crente, ou aquele que serve ao Senhor, ele tem autoridade. Não autoridade otorgada por méritos, porque eu sou bonito, porque eu tenho um caso de praia, porque você tem uma gorda conta bancária, porque você viaja para o exterior, porque você se veste bem, não. Essa autoridade, ela é concedida através do Espírito Santo, o nome de Jesus. É o nome de Jesus Cristo que respalda aquilo à nossa autoridade. Então, quando você lê em Lucas, capítulo 9, por exemplo, O versículo primeiro diz assim, tendo Jesus reunido os seus discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e curar todas as enfermidades. Então, nós temos essa autoridade pelo nome de Jesus. O Espírito Santo, ele glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui conduzindo a igreja. E você, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa ter o discernimento dessa autoridade espiritual que está em você, através do nome de Jesus. Pisar em serpentes e escorpiões e não lhe fará dano algum. E até mesmo você ter discernimento daqueles escorpiões e serpentes que estão escondidas. Por exemplo, no deserto. No deserto, você caminha sobre a areia e você não sabe o que está debaixo ali, porque as serpentes, elas ficam debaixo da areia para não morrerem pelo calor do sol. Os escorpiões, da mesma forma, eles se escondem na areia. E Deus te livra, Deus nos guarda, Deus nos protege. E ainda que você venha a pisar, ainda que você venha a ser mordido, como Paulo foi mordido lá na ilha de Malta, por uma serpente, e o Senhor falou que ele não sofreria dano algum, e todos que estavam ali, ninguém morreria, quando estavam passando por aquela tempestade, passando por aquele momento de naufrágio. Existem momentos na nossa vida, momentos difíceis, momentos que temos que enfrentar serpentes e escorpiões. Existem forças espirituais que tentam levantar contra aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus. E principalmente você, que está à frente de uma igreja, você que está à frente de uma obra missionária, visitação nos cáceres, nos presídios, você que faz evangelismo, você que dirige alguma célula ou alguma comunidade, entenda, as batalhas são grandes. Existem batalhas travadas no mundo espiritual. Todavia, há autoridade sobre você. Nos diz a palavra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a autoridade que está em você, ela é delegada por Deus, para você pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então, não se deixa dominar pelo escorpião do medo, pela serpente da opressão, da acusação do inimigo. Há muitas pessoas que, às vezes, elas vivem cercadas pelo medo, por serpentes e escorpiões, da frustração, da decepção. Então, Deus, Ele quer te levantar, Ele quer te usar como autoridade, como um profeta de Deus, como uma profetisa nesta geração, para transmitir o recado de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus, a tantos quantos precisam. Quantas pessoas, nesse momento, estão pensando em tirar a sua própria vida? Quantas pessoas, nesse momento, estão pensando em desistir, desistir de um projeto, de um empreendimento? Quantas pessoas, nesse momento, estão pensando, talvez, em mudar de uma direção sem a direção de Deus? E sem discernir, por quê? Talvez por pressão espiritual, por demônios, por forças espirituais, por escorpiões e serpentes que estão aí ao derredor. Então, é importante você abrir o seu coração e entender que existe a autoridade dada por Deus para você pisar nessas serpentes, nesses escorpiões. Então, eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Existe um poder maior, é o dunamis, né? O poder. Dunamis. Ou o power, né? Força, poder. Existe um poder maior, existe uma unção, existe um poder que está que está acima de todos, que é o poder de Deus. Deus domina sobre os céus, terra e mar. Deus tem todo o poder e Ele está querendo te encher nesse momento, dessa autoridade, desse poder que vem do alto, que vem dele, através do nome de Jesus, para você ter vitórias diante dos teus inimigos, diante daquilo que está oprimindo você, está frustrando a sua fé, frustrando os seus sonhos. Ainda nos diz a palavra, no livro de Salmo 91, 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O Senhor disse também, todos os poderes espirituais do mal, tu os pisarás. Então existe autoridade em você. Não subestime a autoridade de Deus que há em você. Autoridade espiritual, autoridade dada por Deus através do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, diz o Senhor. Em meu nome curarão os enfermos. Então em Marcos 16, versículo 18, diz, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha que coisa linda. Então, você tem essa autoridade. O crente tem essa autoridade, autoridade dada por Deus para prosseguir, para ajudar outras pessoas. E por que essa autoridade? Primeiro, para você, como diz a palavra, você está sobre os seus inimigos. Para você vencer os inimigos. Você tem autoridade para expulsar o inimigo. Para você, em nome de Jesus, alcançar êxito, vitória. Ok? Então, por isso que você tem essa autoridade. Segundo, é para você conquistar os territórios. É para você conquistar os corações para Deus. Para que as pessoas possam ver Deus. Ver os milagres de Deus. Ver o quanto Deus é bom. Eu fico pensando, analisando, assim, tudo que Deus criou. O sol, por exemplo. O sol é uma estrela de quinta grandeza, mas com tanto fulgor, com tanto poder, com tanta força de calor, que ao meio dia você olha para o céu, você não consegue abrir os olhos e ficar com os olhos abertos, fixos no sol. Se o sol tem essa força de calor e de fogo, o que dirá aquele que criou o sol, criou as estrelas, criou a terra, criou todas as coisas. Esse Deus que tem poder, Ele está, nesse momento, consolidando o seu coração. Levanta a tua cabeça. Não deixe se abater. Levanta-se, nesse momento, dessa dor, desse luto, desse problema que você está vivendo. Ah, estou desistindo. Eu não consigo. Você consegue. Porque a palavra do Senhor nos anima. A palavra do Senhor nos diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A palavra do Senhor vem como, como, como a força do alto para te impulsionar, é como uma mola propulsora que te empurra para Deus, empurra para frente e você sai desse buraco que você está inserido, inserido, talvez, nessa frustração, nesse medo, ou pessoas que estão querendo te abater. É importante se levantar. Levanta com autoridade. Levanta com poder. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade sobre as serpentes, sobre os escorpiões. Eles não poderão te fazer mal algum porque o Senhor está com você. E eu quero orar contigo nesse momento. Deus, nós queremos te exaltar, queremos engrandecer o teu nome, queremos agradecer por essa oportunidade. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem levantado o conselho de pastores. Deus, obrigado pela vida do pastor Jorge Linhares, que tem sido um profeta de Deus nessa nação. ou Deus ir para outras nações. Obrigado, Senhor, Deus, pela Rede Minas, que nos acolhe, ó Deus, neste programa, nesta oportunidade, tantas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor visite agora este homem, este empresário, essa mulher, esse líder, essa pessoa que precisa, Deus, dar uma guinada na sua vida. Que o Senhor venha tocar, visitar, levantar, fortalecer na força do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que legal. Muito bom. estar com você e venha estar conosco nas nossas reuniões do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, sempre na última terça-feira de cada mês, ok? Aqui, na rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Um beijo no coração. Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado. e uma escolha. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto